Tricolores podem comemorar o campeão, voltou em grande estilo num jogaço ontem. O São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Um, dois, três, São Paulo! O São Paulo vem com seu uniforme principal, uniforme um. O jogo pode ser contado de várias formas, mas que maneira encontrar para dizer tudo o que aconteceu ontem na partida. Vamos fazer o seguinte, os gols foram muitos e deram a classificação ao São Paulo. A Universidade Católica fez um a zero com o Sousa. Logo depois, o São Paulo mostrou o poder de reação. Recebeu o Giroma em cima do Martínez. Fazer a Luísio! A Luísio dominou, teve força e velocidade para girar e habilidade para empatar o jogo. Ah, teve velocidade para escapar na comemoração, mas desistiu. Teve voadora tripla para cima dele. É verdade, essa eu não esperava. Até parei porque eu sabia que vinha coisa forte do outro lado, né? Mas vamos fazer mais gol aí para ver se a gente continua fazendo essas comemorações. Depois, os chilenos novamente à frente. Gol de Cordeiro. Colocou pelo meio direito, vem mais uma vez Castilho para o meio-punto. Abra a jogada, a Sousa passou, dominou na ponta, deixou na parou, recebeu na frente, gozerou, bateu no zero! Gol na show! Paulo Henrique Ganso mediu com régua e escolheu o local exato para servir a Luísio. Foi bandido de novo. Gol! Com o Ganso fica tudo menos difícil. Com certeza. Vamos agora a sério no segundo tempo, que a gente tem que buscar as classificações de com o Ganso no meio-campo, para tudo ficar mais fácil. Quando deixa livre, a gente procura encontrar o Aloísio daquele jeito. Fez outro belo gol para a gente. Ele está demais! Ele está demais! Segundo tempo e passe perfeito do Boi Bandido para Ademilson, virada 3 a 2. Ademilson vai pintar o gol do São Paulo, Ademilson batando o canto! Gol! Estava impedido, mas o árbitro não marcou nada. Caraca, viu? Ademilson é uma distância, porque é feliz também pela assistência para o Ademilson, né? Ademilson achou o caminho do gol! Justo está com o pênalti! Depois, pênalti de Douglas, que Mirosevich fez e empatou. Mirocevich, para a rola, passe o Mirosevich! Gol! Mais um momento de rara beleza. Maicon e Ganso brincaram, até o Maestro dar outro presente, dessa vez para o Wellington. Põe o Wellington sozinho! O Wellington é para fazer! Gol! 4 a 3, São Paulo, classificado. Dá orgulho, porque os caras estão lutando muito, cara. Com todas as dificuldades que a gente está tendo, os caras estão dando a vida. A Luísio foi fundamental, fez dois gols e deu uma assistência. Mas o que Rogério Senni fez nessa noite em Santiago vai ficar guardado na memória. Agora é hora de voltar no tempo do jogo e falar apenas do camisa 1. É até difícil enumerar quantas defesas importantes foram feitas pelo goleiro, mas vamos a elas. 1, 2, 3 e milagre, 1. Uma defesa sensacional do Rogério Senni. Teve sorte também. E a trave! 4 e 5 milagre. Uma defesa fantástica do Colmeirão do São Paulo! E foram boas defesas ao longo do jogo, que eu acho que foi uma atuação mais ou menos no nível do restante de todos, da dedicação. 5 e 3, a defesa impressionante. Essa valeu como um gol! Mas valeu como um gol! O pessoal fala que já tem que aposentar, né? Mas o que ele está agarrando, o que ele pega debaixo da trave, para mim pode jogar mais uns 10 anos aí. Tem mais, é sério. 6 e não vou mais procurar adjetivos. Deu! Senni! 7. 8. 9. Uma noite histórica de um jovem senhor de 40 anos. Para a vida aos 40 você ainda é jovem. Não está começando, mas ao menos está com 60% dela vivida, né? Para o futebol aos 40 já é, já é o... Pouca gente chega, eu tive a oportunidade de chegar jogando no... Primeiro no clube que eu amo e segundo num clube do tamanho, né? Do São Paulo. Alguém que já ganhou tudo e que ainda assim é um jogo que não valeu o troféu, saiu de campo com alegria ímpar. Fico feliz, cara, pelo resultado. Vim até o Chile, eu falei para eles, nós não viajamos 4 horas, 4 horas e 20 até aqui para passeio. Todos vieram, o Muricy colocou todo mundo que ele tinha, fez... Todos fizeram o que podiam. O que fez o capitão repensar a aposentadoria no fim do ano? É algo que precisa ser mais bem pensado do que sempre foi. O problema não é jogar, jogar! O problema é você se manter num peso bom, com agilidade, com tudo, com treinamento e com tudo que circunda o mundo de futebol, com a responsabilidade. Porque eu sei do jogador, todo jogador de São Paulo que carrega uma responsabilidade muito grande. Mas se algo de ruim acontece, eu sei a responsabilidade que eu tenho que carregar. Foram 9 minutos de entrevista exclusiva no campo. Alegria clara no olhar e nas palavras. Só tenho a agradecer, cara, porque um final de carreira, assim, com um time mostrando alma, coração, é tudo que eu desejo. Mas renovar, seguir com a camisa do São Paulo não depende só dele. Muricy deu o recado, em alto e bom som. Se o São Paulo quiser contratar um goleiro, tá aí, contrata o Rogério que vai bem. Os últimos meses foram difíceis, o goleiro sofreu. Sabe que o peso de quem é ídolo é maior. Cara, eu passei noites e noites e noites dormindo duas, três, quatro horas por noite. Ainda acho que há uma possibilidade de, apesar do time ver jogando num nível muito bom, e isso, esses 22 pontos do segundo turno, ele dá uma expectativa de melhora. Mas eu, eu juro pra você, eu nunca tive tanto assim, passei tanta situação difícil na vida. Foi um ano, eu envelheci três, quatro anos nesses últimos três, quatro meses. Foi brilhante? Pra todos, provavelmente sim. Pra ele, não. Ah, não? Pra mim? Eu sempre tenho. Eu gosto de me falar muito de mim, porque é só assim que você evolui, só assim que você tem que analisar tudo. Rogério Senna, 40 anos, a vida dedicada a essa camisa. O goleiro deixou o campo após dar autógrafos aos chilenos derrotados, que fizeram questão de reverenciar alguém que sofreu três gols e ainda assim teve uma atuação fantástica. A campanha Fica Rogério já está lançada. É, ele vai repensar, tenho certeza. Vamos fazer essa campanha aí, Fica Rogério. Isso aqui é minha vida, eu aprendi a fazer isso da minha vida, né? E lutei muito pra chegar até aqui. Se tem uma coisa que eu fiz na vida com dedicação e com... não sei se fui bom ou não, mas tem uma coisa que eu fiz na vida, assim, de entregue, corpo e alma, foi jogar futebol. Foi defender o gol do São Paulo. Isso é a única coisa que eu tenho a consciência, que eu deito tranquilo, ganhando ou perdendo, falhando ou acertando, é que eu fiz o meu melhor durante esses 23 anos que eu disse... Eu me propus a fazer isso que eu escolhi e fiz o melhor jeito que eu podia fazer. Eu estou... Obrigado.